Fala aí povo, bom, bananado aqui. Bom, hoje a gente vai aprender aqui a separar as faixas de áudio Se as músicas não saírem no Voj, você tem problema com o Corporate A primeira coisa que você vai ter que fazer é vir aqui em configurações, depois aqui em saída aqui, no OBS Você vai marcar essa opção aqui, vamos clicar aqui na faixa 2 Tá vendo aqui faixa de voz da Twitch, vamos aplicar aqui e dar OK Suponhamos que você tenha três dispositivos de som aí, no caso eu tenho aqui o meu monitor Que eu uso a placa de som da placa de vídeo, que ela usa HDMI e o som sai no monitor Eu tenho aqui, pode ser uma caixinha de som do som que sai da placa-mãe Ou pode ser o virtual cable Eu tenho aqui meu microfone Que é ligado numa placa de som com fone de ouvido Então vamos ver aqui como é que a gente vai separar isso daqui Primeiro eu vou vir aqui rapidinho, vou vir aqui em sons Clica com o botão direito ali no alto-falante do Windows Sons Nessa janelinha que apareceu aqui, vou vir aqui em configuração Vou colocar não fazer nada para um áudio não atrapalhar o outro Já que a gente vai mexer com vários dispositivos de som Eu vou colocar o meu monitor como dispositivo padrão de som e de comunicação Se o virtual cable estiver desativado você habilita ele aqui Vou colocar o meu mic como dispositivo de som padrão Dispositivo de comunicação padrão Quem não sabe como fazer isso é só você clicar nele com o botão direito E vir aqui definir Padrão de comunicação padrão e dispositivo padrão Ele vai ficar com esse ícone verde aqui Pronto aqui já está configurado Agora a gente vai vir aqui na engrenagem aqui E vamos separar as faixas Tá aqui Aqui está o meu monitor, o extra que pode ser tanto O virtual cable ou a caixa de som Eu vou colocar aqui para todos eles para tocar aqui na live Na faixa 1 aqui é o que vai para live E a faixa 2 aqui é o que vai para o Void Então eu vou marcar aqui Para ir o som do monitor e o som do mic O som 2 aqui do extra eu não vou colocar para ir para o Void Então esse daqui vai para live e esse daqui vai para o Void Pronto Pronto Agora deixa eu botar um somzinho aqui para tocar Vou usar o som de refresh aqui como exemplo Primeiro a gente vai vir aqui né No áudio é só você clicar aqui com O botão direito aqui e vir aqui ó Vou botar uma recepção aqui ó E a gente vai mudar aqui Ou para o seu dispositivo de som secundário que você não usa né E no caso aqui eu vou botar o ripple cable mesmo Isso é mais fácil Mas caso você não queira instalar nada no seu computador Você pode colocar outro dispositivo de som e baixar o volume dele Ou usar a sua placa de vídeo que Caso o seu monitor não tenha nenhum outro falante Lembram aqui já está configurado O som já está saindo Deixa eu voltar para o iniciozinho aqui Olha o som está saindo aqui O som do jogo A música E a minha voz Então caso você queira ouvir Né No caso As vezes eu jogo de noite Eu quero abaixar o O som do monitor E ficar escutando tudo no fone É só você vir aqui ó Configuração E botar o seu fone para monitorar Aqui em baixo Vem aqui em áudio E aqui em avançado Dispositivo de monitoramento Você bota o teu fone Pronto Agora o fone vai monitorar Então você vai vir aqui na engrenagem de novo E vai escolher aqui o que o teu fone vai monitorar Bom a gente já separou as faixas de Para a live e para o void Agora a gente vai ver o que a gente vai querer escutar Bom aqui eu vou escutar a música do jogo Aqui eu vou escutar a música do song request E aqui eu posso até escutar a minha voz se eu quiser Botar também para escutar os alertas Pronto Vou escutar os alertas também E tá certo aqui agora Agora é só a gente testar Então é só eu startar a live aqui rapidinho Então é só eu startar a live aqui rapidinho Acho que como esse dispositivo aqui tá É esse daqui A música também vai sair nele no void lá Então eu vou fazer rapidinho Mas tá saindo a música na live Tá saindo a minha voz ainda Tá saindo só um cavalo Baixei o volume agora Deixa mais ou menos uns 10 ou 20 segundos aqui tocando Só para testar Depois a gente vê lá se sai alguma coisa no void Pronto Vou fechar a live aqui Agora é só a gente ir lá e testar Bom primeiro deixa eu desativar a música aqui Vou minimizar o jogo aqui também para o som dele não ficar tocando Agora a gente ir lá no void Agora a gente ir lá no void Aqui ó Estúdio de vídeo Fechar aqui que eu abri dois É esse daqui que tocou agora né Fez esse daqui, esse aqui é o mais recente Esse aqui foi o que eu fiz de teste Fiz dois de teste aqui ó Esse aqui é o último Vou botar meu mic aqui para vocês não ficar confundindo os sons Bom maravilha se tá saindo música aqui Vou aumentar o volume Como esse dispositivo aqui tá É esse daqui A música também vai sair nele no void Então eu vou fazer rapidinho A música também vai sair nele Tá saindo a música na live Tá saindo minha voz ainda Tá saindo o som do cavalo Achei o volume agora Mais ou menos uns 10 ou 20 segundos aqui tocando Bom voltando aí como vocês viram né Não ficou nada no void apenas o som do cavalo É o som da minha voz né Que é o som do cavalo É o som do jogo Espero que o vídeo ajude vocês aí nas suas lives né Configurar as faixas de áudio certinho Qualquer coisa é só deixar um comentário aí Fui!